Parece que você saiu Parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas eles abrilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar Com você Parece que você saiu De um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Da solidão Da solidão Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Destrua o meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romance Enquanto o filme me vem Já sonhou 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 Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Já son Já é 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 Já é